Olá pessoal, hoje temos uma notícia importante sobre segurança pública aqui no estado de São Paulo que tem reflexo em todo o Brasil, evidentemente. O ex-agente da Polícia Civil, Alex, irmão do número 2 da Polícia Civil atualmente aqui em São Paulo, o doutor Nico, delegado, foi novamente demitido. Ele, que já havia sido expulso por peculato digital, teve a decisão anulada anteriormente por um erro no processo. Dessa vez, o secretário de Segurança Pública, Guilherme de Ritch, confirmou a demissão do ex-policial civil a bem do serviço público e isso tem uma repercussão negativa para ele. No mínimo, 10 anos sem prestar concurso. Vamos entender tudo o que aconteceu, mas antes, eu vou chamar a vinheta. A Polícia Amiga, sempre a vigiar, protege nossas vidas, faz a gente acreditar. Olá, eu sou o Rodney Dankas, editor do canal Segurança e Defesa, um ecossistema, um local digital aqui na internet que leva informação e conhecimento a você, agente de segurança, a você, entusiasta do tema. Antes de falar sobre a demissão do irmão do número 2 da Polícia Civil aqui de São Paulo, vou pedir seu like e inscrição no canal. Isso nos ajuda a ter mais relevância no YouTube. Nico, doutor Nico, como é conhecido, o secretário executivo da Secretaria de Segurança Pública, o número 2 da Polícia Civil de São Paulo, atualmente, afirmou que não acobertou, não passou pano a seu irmão e voltou pela sua demissão no Conselho da Polícia Civil. Caso gerou muita repercussão, pois envolve membros importantes da Secretaria de Segurança Pública aqui em São Paulo. O número 2 da Polícia Civil, abaixo apenas o delegado-geral, um dos eixos de sustentação do secretário de Segurança Pública. Vamos dar uma olhadinha no site dos delegados nacionais? Assim, não usamos mídias tradicionais e mantemos a neutralidade, uma característica do nosso canal, na transmissão de informação e conhecimento a você. Aqui já está o site, vou deixar o link na descrição do vídeo, caso você queira ler a reportagem como um todo, é só descer e clicar no link. O delegado Nico sobre o irmão demitido por Derrit, que Derrit, secretário de Segurança Pública, não quis acobertá-lo. Então, essa notícia publicada no site delegados.com.br, traz a informação acerca do que aconteceu com o irmão do número 2 da Polícia Civil. O ex-agente da Polícia Civil, irmão do secretário executivo, o doutor Nico, foi novamente demitido pelo titular da pasta, Guilherme Derrit. Essa informação custa no diário oficial do dia 19, agora de junho. Como já foi apresentado, o policial foi condenado por peculato digital, praticado ao menos 17 vezes para esquentar veículos roubados e furtados. Terrível isso, gente, terrível. Usando a máquina pública, usando a sua função pública para cometer atos ilícitos. E olha, quem apurou isso, além da justiça, também o procedimento da própria Polícia Civil, diga-se de passagem. Bem, o que aconteceu? A denúncia chegou ao Ministério Público e tocou-se o processo normalmente. Ele foi demitido a primeira vez, após a reunião do Conselho da Polícia, mas aí teve a decisão anulada por um erro de processo. Aí o processo retomou, Derrit assinou um despacho, na qual anulou a decisão no dia 14, realocando o Alex nos quadros da Polícia Civil. E isso aí causou um mal-estar, gente, um mal-estar grande nos grupos que a gente tem aqui, no Telegram, no WhatsApp, que essencialmente são policiais. Então, causou um mal-estar muito grande nos policiais militares, em alguns policiais civis que a gente tem contato. E diz o doutor Nico, eu não quis acobertá-lo, optei pela demissão. Houve um erro processual no primeiro caso. Eu participei do Conselho e pedi a demissão dele. Isso causou uma falha processual, porque, como sou irmão dele, eu não poderia ter participado da votação, afirmou Nico. Então, isso foi corrigido, foi superado. O fato tinha sido apresentado pelo Ministério Público, isso tinha sido apurado pela Corregidoria da Polícia Civil. Não havia outra solução, senão a sua demissão a bem do serviço público. Continuando na reportagem delegados.com.br, nada foi alterado. Falaram que eu tinha privilegiado meu irmão, nada tinha a ver com isso. Houve um erro processual que a gente não se atentou à época. Oficialmente foi corrigido o erro anterior. Na publicação mencionada pelo secretário executivo, é afirmado que Alex foi demitido a bem do serviço público. A defesa dele não foi localizada. O espaço segue aberto para manifestações, tanto no site dos delegados, quanto também aqui, se ele quisesse manifestar no nosso canal aqui do YouTube. E aí ele também pode colocar a versão dele. Então, em maio, o advogado do policial demitido afirmou que a condenação judicial que levou à expulsão foi equivocada. Ele confiava que ela seria revertida. Bem, denunciado pelo Ministério Público, apurado pela própria Polícia Civil e pela própria Corregidoria, a gente tem que entender como que isso poderia ser revertido. Continuando. O secretário de Segurança Pública, para a gente entender o caso, assinou um despacho publicado no dia 14 de maio, no qual anulou a decisão que expulsou o ex-policial civil. Na ocasião, o secretário de Segurança Pública esclareceu que o ex-policial civil respondeu a processo administrativo, que foi concluído e remitido ao secretário de Segurança Pública. Derrite decidiu pela demissão em 12 de julho do ano passado. Com base na análise do caso e na votação ocorrida durante a sétima reunião do Conselho da Polícia Civil, lá em 2021. No entanto, havia um erro processual. E aí, permitiu que esse policial civil voltasse, fosse reintegrado aos quadros da Polícia Civil. Isso, como eu já disse, causou um mal-estar enorme, enorme, entre os policiais. A secretaria reforçou que o agente permaneceria respondendo ao processo administrativo, até que uma nova votação fosse realizada durante esse período que foi realocado à Polícia Civil. Turma, é mais uma informação que eu trago. E eu queria comentar com vocês, levando informação que vale a pena a gente conhecer, sobre a expressão peculato digital. Você ouviu, falei logo no início do nosso vídeo, o que é o peculato digital. Vamos levar essa informação nova para você, nem tão nova, um pouco mais antiga, mas que vai ganhando mais repercussão justamente com o mundo da internet, com o mundo de inteligência artificial, com empréstimos de senha. O artigo 313, letrado Código Penal, prevê o crime de inserção de dados falsos em sistemas de informação. Isso é chamado de peculato digital. Comete o crime de peculato digital o funcionário que tem autorização para trabalhar com sistemas de registro ou banco de dados de órgãos públicos. Olha só, hein? E aproveitando desse acesso legal, legítimo, insere dados falsos para obter vantagem ou beneficiar outra pessoa. Por exemplo, uma pessoa que tem acesso com cadastro de pedidos de regularização de veículos, motos, e aí insere quaisquer dados falsos desse sistema para esquentar um veículo roubado, cortado. Qual é o caso que eu estou citando? A pessoa que fornece os dados também pode responder como coautora ou partícipe, dependendo de quanto contribui para o crime. Ó, o crime é pesado. A pena vai de 2 a 12 anos de prisão e multa. Agora é com você. Coloca nos comentários o que você sabe sobre esse caso, o que você acha desse caso. E eu também quero te convidar, se você se identifica com nossa proposta de informações aqui no canal e deseja participar mais ativamente, e eu criei um grupo no Telegram para agentes de segurança e entusiastas do tema. O link para ingressar nesse grupo está aqui na descrição desse vídeo. Eu agradeço você ter assistido até aqui, vou pedir o like e que compartilhe o nosso canal, esse vídeo com seus amigos e seus grupos de WhatsApp e Telegram. Vou deixar um botão de inscrição no canal e mais dois vídeos que devem fazer sentido para você. Clique em um deles, isso nos ajuda a ter mais relevância aqui no YouTube. E até o próximo vídeo, TKS permaneça em QAP e em QRV. Valeu, por sua honra. Na cidade grande, entre becos e ruas, vejo um brilho no olhar, uma esperança que flutua. A polícia é amiga, sempre a vigiar, protege nossas vidas, faz a gente acreditar.